Fique Família Hoje é festa da bicharada, a fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada, todo mundo vai curtir neste lugar Hoje é festa da bicharada, a fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada, todo mundo vai curtir neste lugar O gatinho vai meando, o cavalo relixando Criança de Jesus vai cantando, que Deus Pai é o Criador O cachorro vai latindo, e a cabra vai merrando Criança de Jesus vai cantando, que Jesus é o Salvador A bicharada vai pulando, criança de Jesus vai cantando E o Espírito Santo é o Santificador Hoje é festa da bicharada, a fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada, todo mundo vai curtir neste lugar Hoje é festa da bicharada, a fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é festa da bicharada, todo mundo vai curtir neste lugar A velhinha vai zumbindo, o pintinho vai piando Criança de Jesus vai cantando, que Deus Pai é o Criador A vaquinha vai rugindo, a faquinha vai rugindo, e o burro vai surrando Criança de Jesus vai cantando, que Jesus é o Salvador A bicharada vai pulando, criança de Jesus vai cantando E o Espírito Santo é o Santificador Criança de Jesus, você arrasou É sempre muito bom cantar pra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Criança de Jesus, seu nome é lindo e está gravado no coração de Deus Ele já sabia como você se chamaria muito antes dos seus pais decidirem Por isso, tenha muito orgulho do seu nome Porque foi escolhido com muito amor e carinho Criança de Jesus, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos, todos reunidos Pra louvar a Deus, pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção! É! Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial Não importa se inventarem um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz, chama pelo nome 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa de Jesus, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos Todos reunidos pra louvar a Deus Pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção! É! Quanta emoção! Piança de Jesus é um nome especial Não importa se inventarem um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz Muito feliz! Criança de Jesus, a fazenda já está linda A bicharada está animada para a festa de hoje Estaremos todos juntos para alomar a Deus Estou ansiosa para ouvir você cantar Vamos logo, não podemos nos atrasar Vamos, vamos! Hoje é a festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é a festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar Hoje é a festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é a festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar O gatinho vai meando Cavalo relinchando Criança de Jesus vai cantando Que Deus Pai é o Criador O cachorro vai latindo E a cabra vai merrando Criança de Jesus vai cantando Que Jesus é o Salvador A bicharada vai pulando Criança de Jesus vai cantando E o Espírito Santo é o Santificador Hoje é a festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é a festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar Hoje é a festa da bicharada A fazenda tá bonita, vai arrasar Hoje é a festa da bicharada Todo mundo vai curtir neste lugar A velhinha vai zumbindo O pintinho vai piando Criança de Jesus vai cantando Que Deus Pai é o Criador A vaquinha vai fugindo E o burro vai surrando Criança de Jesus vai cantando Que Jesus é o Salvador A bicharada vai pulando Criança de Jesus vai cantando E o Espírito Santo é o Santificador Criança de Jesus, você é a razão É sempre muito bom cantar pra Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Viva a Trindade Santa! Criança de Jesus, seu nome é lindo E está gravado no coração de Deus Ele já sabia como você se chamaria Muito antes dos seus pais decidirem Por isso, tenha muito orgulho do seu nome Porque foi escolhido com muito amor e carinho Criança de Jesus, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos Todos reunidos pra louvar a Deus Pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Criança de Jesus, sua festa está muito legal Quanta emoção É! Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial Não importa se inventar em um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz, seja feliz, chama pelo amor Seja feliz, chama pelo amor Mulo, seja feliz Seja feliz, seja feliz Se chama pelo mundo Mulo, seja feliz Mulo, seja feliz Mulo, seja feliz Canta de Jesus, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos Todos reunidos pra louvar a Deus Pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção! É! Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial Não importa se inventar em um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Mulo, seja feliz Mulo, seja feliz Muito feliz! Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal Com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho